Olá, queridos! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao canal Império do Tarô. Eu sou a Cíntia Bernardes e esse é o nosso Tarozinho com Astrologia. Vamos aí para o dia... Dia 28, né, gente? 28 de outubro de 2024. Última semaninha de 2024, segunda-feira linda, segunda-feira é aquele dia especial regido pela Lua. E a Lua está na sua fase minguante, no signo de Virgem. Então, nós temos essa semana aqui de Lua Escura, né? A Lua Negra são três dias antes da Lua Nova. A próxima Lua Nova é no dia 1º, Lua Nova Poderosa em Escorpião. Então, se liga aqui no canal, se liga lá no meu Instagram para você ficar por dentro aí de todas as movimentações importantes que acontecem esta semana. Meu Instagram é arroba Império do Tarô. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho também para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo, tá? Avisos importantes, meu povo. A minha agenda para as previsões para 2025 já estão abertas. Você se informa no WhatsApp que está aqui abaixo na descrição do vídeo, tá bom? Tem recados importantes aqui na descrição do vídeo para vocês, então leiam. E aí, ó, bora lá. Segunda-feira nós temos a Lua minguante no signo de Virgem. Temos a... uuuh! Uau! Cara, um, dois, três... Seis aspectos com a Lua aqui, hein? Nessa sexta-feira. Muita movimentação. Simbora comigo, vem cá. Então, ó, vamos ver os aspectos aqui lunares. O primeiro, a partir das dez da manhã e vai até as nove, a Lua faz uma quadratura com Júpiter. Então, é mais ou menos assim, ó. Quando nada anda e a má vontade é... domina, predomina, o melhor a fazer é adiar e esperar um bom momento para a gente dar continuidade e seguir em frente, né? Esse aspecto não é legal para você, tipo, fazer negócios, conversar com pessoas de outro país, de outra cultura, de outra língua. Não é legal para fazer workshops, não é legal para fazer atividades novas, tá? Então, adie aí para, tipo, Lua Nova. Essa semana, o ideal, né, o ideal é você revisar, organizar aquilo que já está em andamento e guardar os inícios, os novos projetos a partir do dia primeiro aí para a Lua Nova, tá ok? Depois, ó, a partir das oito da manhã até meio-dia e trinta mais ou menos, a gente tem a Lua fazendo um sexo com Mercúrio. Então, aqui, quanto mais simples for a comunicação, mais carinhosa, mais afetiva, mais as pessoas, elas vão compreender o que você vai falar, principalmente aí as conversas com familiares, né, pessoas da família ou relacionamentos amorosos. Isso gera confiança. Então, nada de ter uma comunicação seca, grossa ou até mesmo agressiva, tá? Os posts também para as redes sociais aí para essa segunda-feira devem ser claros e devem ser amigáveis. Invista na alimentação natural aí nesta segunda, nessa semana e para o resto da vida, né, gente? A gente tem que criar vergonha na cara e ter uma alimentação mais natural. Depois, a tarde, ó, a partir das quinze até as dezenove e trinta, a Lua faz um trigo no comurano. Então, aqui, a criatividade, ela vem bem forte, as coisas rendem, as coisas a gente consegue, né, concretizar, fazer, realizar tudo que a gente tem que fazer aí de uma forma mais rápida. Pessoas fora do seu circuito, né, tendem a vir parcerias muito legais com pessoas novas, pessoas que ainda não estão aí dentro do seu circuito, dentro dos seus relacionamentos. Se você tiver que sair essa segunda ou, de repente, tomar um café, fazer uma reunião, jantar, escolha um lugar novo, escolha um lugar diferente, ok? Isso vai ser revigorante e vai ser também muito divertido para vocês. Depois, a partir das dezoito e trinta até vinte e duas e trinta, a Lua faz uma oposição à Netuna, que não podemos ficar fantasiando as coisas, tá? Fantasia, escapismo, não vai mudar a realidade, só faz com que tudo piore. Então, aqui é aquela coisa, aceitar as coisas, aceitar que as coisas, às vezes, não saem da forma como a gente espera, é um sinal de maturidade, tá? Então, esse aspecto, segunda-feira à noite, esse momento pede isso, lembre-se disso. Depois, a partir de dezoito e trinta até às vinte e três, a Lua faz o setchu com Marte. Marte aqui traz força, coragem, impulso, vitalidade, que ainda traz, né, energia para finalizar algumas atividades que se arrastaram ao longo do dia. Então, se ficamos aí procrastinando, arrastando alguma coisa, esse aspecto aqui é muito tempo, né, dá para dar um gás e colocar tudo aí redondinho. Se você tiver que sair mais uma vez, né, para algum encontro ou sair à noite para algum lugar, escolha lugares grandes, escolha lugares arejados. É o ideal aqui fazer atividade física leve ou até mesmo yoga, pilates, meditação, natação, alguma coisa que relaxe, tá? E o último aspecto, a partir das vinte e três até às três da madrugada de terça, a Lua faz um lindo trigo no complutão. Então, aqui, o que é que pede? Desapego de qualquer coisa, pessoa, situação ou alguma coisa que esteja travando o crescimento. Quando é possível nós nos desprendermos daquilo que já acabou, é a melhor coisa que pode acontecer, né? Pois, tudo que nós trabalharmos nesses aspectos fortes ou mesmo aí durante essa semana para limpar, tirar, cortar, tirar o velho, a gente está limpando e abrindo espaço para coisas novas que virão logo mais aí na poderosa Lua Nova de Escorpião, ok? Esses são os conselhos dos astros para essa segunda, vamos aqui com o tarô dos anjos para a mensagem oráculo para esta segunda-feira. Lembrando também, gente, que o meu curso de tarô, formação em tarô, é o curso profissionalizante, curso de formação em tarô comigo. As inscrições estão abertas a partir de agora, tá? E com esse ano, eu abro uma turma só por ano. Ano passado eu abri a turma em, acho que foi junho ou julho. E esse ano eu estou abrindo agora para trazer um valor de Black Friday. Então, estou dando um desconto de 50% para você que quer se aperfeiçoar, estudar, aprender tarô, se tornar um profissional. Fazer o que eu faço, então, bora aprender comigo aí. Muitos bônus, maravilhosos e o valor está perfeito, tá? Então, o link está aqui na descrição do vídeo. E é isso. Bora, bora, bora. Esse mês, esse valor de Black Friday vai ficar até o dia 30 de novembro, tá bom? Mensagem para todos os signos, Sol, Lua e Ascendente. Segunda-feira, dia 28 de outubro de 2024. Por favor, qual é a mensagem? Vamos para os arianos. Que lindo, que lindo, maravilhoso. Temos aqui o arcano maior, o mago, ó. Um dos arcanos que eu mais amo, viu, Arias? O mago, ele traz a força, os recursos, a magia, a capacidade que você precisa para manifestar um desejo, para manifestar um sonho, para conquistar algo, para aprender algo, para absorver algo, tá? Então, é um dia que fala e te mostra toda a sua força e que mostra que você está pronto para vivenciar algo importante, né? Então, aqui é a sua capacidade de manifestar os seus sonhos e você se conectando aí com essa magia da vida. Então, com certeza, é um dia especial aqui para os meus arianos, tá? E eu sinto que é um dia onde você se empodera bastante, ok? Isso é lindo, né? É isso, Arias. Bora para touro. Touro, touro, temos aqui o cavaleiro de copas. Amo também o cavaleiro de copas, né? Porque o cavaleiro de copas, ele traz aí para a gente as notícias, as movimentações, ele movimenta as nossas águas, o amor, o nosso emocional, a nossa alegria. Pode ser aí propostas, pode ser convites, pode ser até um date, de repente, uma proposta de trabalho. É algo que chega e alegra o seu coração, você fica feliz, tá? É um dia que touro, inclusive, pode se apaixonar, né? Mas como, Cíntia? Por alguém? Pode ser por alguém, pode ser pela vida, pode ser por você, pode ser por um projeto. Existe aqui muita energia boa, fluida, né? De alegria, de felicidade. Vocês podem receber um convite importante aqui para um evento, viu? Algum tipo de evento social. Ou é aquilo que eu disse, um date. Mas o dia está muito bom. Equilibre e mantenha as suas emoções equilibradas. Viu? Touro. Beijinho. Bora agora para Gêmenis. Temos o nove de espadas. Gêmeos, olha só. Nove de espadas, ele fala muito de pensamentos, de ansiedade. De pensamentos que trazem ansiedade, que trazem coisas negativas. Você, de repente, alimentando pensamentos negativos, crenças limitantes. Ou talvez você esperando o pior de uma situação. Eu quero te falar uma coisa muito séria. As nossas crenças, elas se autorealizam. Ou seja, escreve isso aí no seu coração. Aquilo que você crê é aquilo que realiza na sua vida. Então, muito cuidado nessa segunda-feira com esse tipo de pensamento. Arrependimento, ansiedade, pensamento, sabe? Então, assim, veio um pensamento negativo, transmuta, cancela, substitui por algo lindo, por algo bom, por algo feliz. Cuidado, cuidado, porque são tantos pensamentos, aí é tanta ansiedade, que pode, inclusive, prejudicar o seu sono, viu, gêmeos? Então, aqui pede o quê? Atitude, tá? Você percebeu isso? Sai fora também de gente negativa, gente pesada, gente que reclama, gente que murmura, tá? Sai fora desse tipo de situação e, ó, tenha atitude, tá? Porque, senão, você fica no meio disso aí, ó, quando você vê, você já tá numa vibração horrível. Viu, gêmeos? Então, alerta aí pra vocês. Vambora limpar, cortar, banir, desapegar, tudo quanto for negatividade mental, ok? Beijinho. Bora para câncer, temos aqui o quatro de espadas. E o quatro de espadas, ele veio aqui ao reverso, né? Então, aqui fala o seguinte, ó, não é hora de descansar, não, tá? Não é hora de tirar férias, não é hora de descansar, não é hora de ficar acomodado. Então, o dia pede, né, atitude, movimentação. Então, é um dia pra você sair da zona de conforto, sair aí da estagnação, do comodismo e ter atitudes. Deixa pra dormir de noitão. Acredito que vai ser um dia onde você vai ter que trabalhar muito, resolver muita coisa e ir atrás aí de algumas coisas, tá? Então, é um momento que pede movimentação, trabalho e atitudes, tá? E é um dia muito bom pra você tomar uma decisão que você estava adiando. Então, o mental de câncer, né, segunda-feira, muito agitado, muito movimentado. E, tipo, nem meditação você vai conseguir fazer. Então, a questão aqui é resolver as coisas, tá? Porque senão ainda vai te causar mais ansiedade, tá bom? Beijinho. Bora para o signo de leãozinho. Temos aqui a linda, poderosa, maravilhosa rainha de copas. Rainha de copas pede pra que você cuide de si, leão. Cuide das suas emoções, tá? A rainha de copas, ela traz a energia da mãezona. Então, o que é a mãezona? A mãe é aquela que, sabe, tem um amor incondicional, que cuida, que sempre tem um lugarzinho, né, pra alguém. Sempre tem um colinho. É um dia que pede pra você cuidar dos outros também, sim. Mas antes você precisa cuidar de você. Senão, você não estará lícita para cuidar e nem ajudar ninguém. Então, é o momento que você deve cuidar de si, confiar na sua intuição, equilibrar o seu emocional, equilibrar aí, né, os seus sentimentos, tá? Pra que depois você possa transbordar na vida dos outros, ok? É um dia bom pra assuntos relacionados ao amor, aos relacionamentos em geral. Mas a prioridade, leão, pra você é cuide-se. Pense primeiro em você, tá? Beijinho. Bora, para virgem. Temos o oito de espadas. Eu senti aqui, tipo, é hora de abrir a porteira, sabe? É hora de você correr, é hora de você se libertar. E o oito de espadas, ele fala exatamente isso. Existe aqui uma sensação, ou mesmo uma ilusão de você estar preso. Só que, na verdade, não existem cadeias, não existem prisões, a não ser aí as suas próprias prisões mentais ou emocionais, tá? Aqui pode ser um momento onde você está com falta de autoconfiança em si mesmo. Então, pede aqui autoconfiança em você, a sua força, a sua capacidade, a sua coragem em mudar a vida, tá? E aqui também pede pra que você enfrente algum tipo de medo. Porque pode ter algum medo impedindo você de agir nessa segunda-feira, tá certo, virgem? Beijo. Bora para Libra, Librinha. Temos aqui a carta da libertação. É o arcano maior, a morte. Então, Libra, muito claro aqui pra vocês, né? Um dia que traz transformação espiritual. Aqui fala do final de uma fase, do final de uma situação na sua vida. A sua vida recebendo muito essas transformações. E aqui é como se a vida falasse pra você, ó. É hora de seguir em frente. Deixa pra trás, corta os elos, corta os laços, siga em frente, tá? Eu sinto que existe aqui um resgate pra Libra que vai ser feito nos próximos três dias. É um resgate ou é algo que vem aqui renascendo. O que é renascimento? É nascer de novo. Então, é algo que vem novamente na sua vida para nascer. Presta muita atenção. Ou nos próximos três dias, ou até o dia 13 de novembro, tá? Beijinho. Bora para Escorpião. Beijos para os aniversariantes do dia. Temos aqui o arcano maior, o Eremita. Então, Escorpiãozinho, o Eremita, ele fala de um momento onde existirão muitas autodescobertas. Então, você está aí no seu ciclo, né? O sol está em Escorpião. Dia primeiro, a gente tem a lunação de Escorpião. Então, esse dia, essa segunda-feira, essa semana, ela pede pra que você preste atenção aos ensinamentos espirituais, aquilo que os seus mentores, aquilo que a espiritualidade, aquilo que as pessoas, elas estarão trazendo pra você, aquilo que o universo quer trazer, quer falar, quer te entregar e quer te mostrar, tá? É super válido você se recolher, passar um tempo tranquilamente, meditando, lendo, estudando, fazendo orações. Isso vai ser de grande valia. E aqui também fala de um momento onde você se ilumina muito, você recebe uma luz, uma iluminação muito grande, tá, Escorpião? É isso. Beijo. Vamos pra Sagitário. Temos o Valete de Água. É o Valete de Copas. Uma das cartas mais divertidas aí do tarô, né? O Valete de Copas, ele aumenta bastante a sua criatividade, a sua capacidade de brincar com a vida, de ser feliz. Aumenta muito a sua capacidade psíquica também, tá? Aqui fala, Sagi, que você pode ter um novo relacionamento, ou uma nova pessoa entra na sua vida, ou mesmo um relacionamento que já existe, ele inicia para uma nova fase. E é uma fase boa, tá? Então, um dia divertido, um dia de alegria, um dia de festa aqui para o signo de Sagitário. Beijo. Bora para Capricórnio. Temos o Sete de Água, que é o Sete de Copas. O Sete de Copas, Capri, ele pede pra vocês, o que vocês estão adiando? Qual é a decisão que você precisa ter? Qual é a escolha que você precisa fazer? O que você precisa realizar, falar, conversar? E que você está adiando? Então, é um dia que pede escolhas, atitudes, decisões. Sem ilusão, tá? Pode ser que esteja um dia de muita coisa acontecendo, várias pessoas, vários convites, propostas, várias oportunidades, mas é fundamental que você saiba escolher. Porque eu vejo que tem aqui decisões que são bem complexas, tá? Que virão aí para vocês também nessa segunda-feira, tá bom, Capri? Beijinho. Bora para o signo de Aquário. Temos aqui o Três de Fogo, é o Três de Paus, Aqualindo. Amo essa carta. Três de Paus, ele traz ótimas perspectivas, né? Três de Paus, ele é uma energia tipo aquilo que você estava esperando chega. Uma notícia, uma resposta, um negócio, coisas boas. É um momento de abundância. É um momento que você tem sucesso, mas você tem que saber controlar a ansiedade. Tem que ter paciência. E aqui pede para que você faça planos a longo prazo. Então, controle a ansiedade, tenha calma, tá? As perspectivas, as possibilidades, elas são as melhores possíveis. Faça planos a longo prazo, tá, meu amor? Beijo. E finalizando com meus peixinhos, temos o 4 de terra, que é o 4 de ouros. Então, amores, é um dia ótimo para negócios, para compra, venda, para trabalho. Para você negociar coisas que envolvam dinheiro, tudo. Pode ser comprar, vender, pode ser negociar dívidas, negociar pagamentos, sabe? Então, assim, tá um dia ótimo, ok? Você pode ter aí também boas notícias em relação a dinheiro. Você pode ganhar dinheiro, pode chegar notícia boa para você em relação a dinheiro. Se você estiver querendo alugar, comprar imóvel, hoje é um dia ótimo para vocês, tá, peixes? Muito cuidado aqui, peixinhos, com apego. Esse apego pode ser apego às coisas materiais ou apego às pessoas, que pode ser tóxico ou prejudicial, tá? Tirando isso, um dia ótimo aqui de estabilidade, de segurança para a vida de vocês, certo, meus amores? É isso, gente. Uma linda semana a todos vocês e a gente se vê amanhã, tá bom? Gratidão e até amanhã. Tchau, tchau.